Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco aí espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco aí espalhado pelo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Como de praxe não poderia ser diferente, agradeço a todos os inscritos por vocês estarem interagindo conosco. Você que visita o nosso canal e não é inscrito ainda, fica o convite para vocês se inscreverem e fazerem parte desse grupo de vascaínos. Por gentileza, assinem o sininho para vocês receberem as notificações com relação às novidades aqui do nosso canal. Meus amigos, por favor, me acompanhem até o final deste vídeo. Eu tenho três assuntos importantíssimos para poder tratar com vocês sobre o futebol, sobre essa venda lastimável do Paulo Vitor e sobre a reunião que acontecerá amanhã no Conselho Deliberativo. Como é de interesse majoritário, vamos tratar aqui do futebol. Bom, o técnico Vanderlei Luxemburgo, nesse exato momento, ele faz um coletivo no CT do Almirante. Vanderlei Luxemburgo, hoje no time titular, optou por Fernando Miguel, Pikachu, Henrique, Ricardo Graça, Danilo Barcelos, Richard, André, André, Marco Júnior, Marquinho, Rossi e Marrone. Há que destacar que o Vanderlei Luxemburgo já colocou no time titular os dois reforços que chegaram, tanto o Richard quanto o Marquinho. Destaque deste coletivo, o Marquinho fez um gol com até certo oportunismo ao aproveitar um cruzamento do Danilo Barcelos. Lembrando aqui que o Vasco viaja amanhã para o Espírito Santo. O Vasco tem um compromisso no sábado, às 15h30, contra o Rio Branco, que fará parte do preparativo para o restante do campeonato brasileiro. Hoje, cinco jogadores do Sub-20 treinaram entre o elenco principal, que foi o Alexander, o Ulisses, o Miranda, João Pedro e o Tales. Então, com relação ao futebol, foi isso que aconteceu no dia de hoje. Hoje, eu achei que ia até ser um dia tranquilo, que a gente não ia ter surpresas. Chegou ao nosso conhecimento, notícia do Globo.com, do Globo Esporte, que o Vasco vendeu o Paulo Vítor. O Vasco vendeu o Paulo Vítor. Paz vem os senhores. Deu 70% dos direitos federativos do atleta. Deu. Isto porque o Vasco não recebeu nenhum valor sobre esse 70% do atleta. Lastimável. A desculpa na matéria da Globo.com foi que o salário do Paulo Vítor era alto, que é uma mentira. O Paulo Vítor ganhava 50 mil reais. Um jogador que acabou de subir da base para o profissional. O salário não é nem tão alto assim. Então, essa desculpa não tem fundamento. Mais um atleta que é vendido mal. E a administração do Vasco precisa dar uma satisfação para o torcedor do porquê que o Vasco não recebeu dinheiro nenhum nessa transação. É inadmissível. Precisa um viar público para poder falar se é porque devia dinheiro para o atleta. Para o atleta não colocar na justiça. Liberou. Precisa dizer se esse jogador já era totalmente do Carlos Leite. Então, vocês têm que se manifestar. Depois, os meus críticos aí falam que eu só reclamo. Eu duvido o Flamengo, o Fluminense, o Palmeiras, qualquer time, vender um jogador com um futuro brilhante. Vender não. Dar 70% dos direitos federativos sem que nada venha a receber. É lamentável, é deplorável uma situação dessa. É por isso que eu falo que tem que ser aberta uma auditoria no Vasco para ontem, para poder ser apurado esses contratos desses atletas. O que o Vasco faz com o dinheiro? Porque é inadmissível deixar um jogador desse sair entre os dedos assim, sem receber nada. O clube precisando de dinheiro. Aí eu fiz um levantamento aqui. Vou compartilhar aqui com vocês. A desculpa foi porque o salário do atleta, do Paulo Vitor, era alto. Ele ganhava R$ 50 mil. E essa diretoria paga R$ 90 mil para o Luiz Gustavo. R$ 180 mil para o Werley. Até pouco tempo o William Aranhão estava no Vasco. R$ 90 mil. O Vasco paga R$ 320 mil ao Bruno César, para o Bruno César nem jogar. E o Vasco paga R$ 100 mil ao Ribamar. Só aí mais de R$ 500 mil que o Vasco gasta mensalmente a troco de nada. Há jogadores que não acrescentam rigorosamente nada. Não dar ênfase para os meninos da base é um erro. A saída para o Vasco é investir efetivamente na base. Tentar fazer caixa com esses jogadores. E essa diretoria vende. Aí quando eu reclamo eu sou chato, sou carrancudo. Outro assunto aqui que eu gostaria de abordar com relação a reunião que acontecerá amanhã no Conselho Deliberativo. A pauta vai ser a redução da joia. Alguns conselheiros vão pleitear a anistia dos sócios que estão inadimplentes. E a redução da joia para o torcedor do Vasco poder ingressar no clube como sócio. Lembrando que até agosto, quem quiser ingressar no quadro social do Vasco, sendo sócio geral ou proprietário, terá direito a voto. É inadmissível o sócio geral pagar R$ 2.000 para ingressar no clube e o sócio proprietário R$ 2.500. Isso não existe. Outro assunto que vai ser abordado amanhã na reunião do Conselho Deliberativo vai ser com relação a esse empréstimo que o Vasco vai pegar no montante de R$ 20 milhões. Empréstimo esse que seria para poder sanar as dívidas do clube. Periodicamente seria apenas um paliativo para o clube poder conseguir respirar pelo menos até dezembro. Lembrando que o Vasco também vai ter uma verba ainda da Globo para poder pegar agora no meio do ano. Mas é necessário pegar esse empréstimo, uma vez que o Vasco não paga fornecedores, o Vasco deve funcionário, o Vasco deve jogador. Acordos trabalhistas não estão sendo cumpridos. Então é muito desdém aqui. Se a gente ficar enumerando, a gente fica até amanhã de manhã falando aqui dessa incompetência dessa administração. Outro assunto que vai ser apurado amanhã vai ser com relação ao que o Campeiro está fazendo aí em termos administrativos. Alguns documentos não teriam sido enviados aí para o Conselho Fiscal. Vamos aguardar aí para ver como que vai ser o desdobramento dessa situação aí. Amanhã essa reunião do Conselho Deliberativo promete, vai ser quente. E a gente espera que dessa vez tenha colo, que tenha pelo menos 151 conselheiros para que haja votação. Porque os funcionários do Vasco não podem ficar desamparados. Essas eram as notícias que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Saudações vascaínas a todos vocês e Vasco neles.